A medida que a Safira entrava nos quartos, um sorriso iluminava o rosto das crianças. Ela é uma cachorra bem bonita, que nunca vi no hospital trazer um cachorro assim pra gente ver. Gostou da visita então? Uhum. A visita da Border Collie ocorreu no Hospital Filantrópico Policlínica, onde 15 crianças estão internadas. A técnica conhecida como sinoterapia é comprovada cientificamente, traz benefícios físicos, emocionais, sociais e também cognitivos para os pacientes. Essa terapia já é muito usada em grandes centros, né, pra trazer uma sensação de conforto pros pacientes que estão hospitalizados. Tanto crianças como adultos, ajuda a tirar o foco do ambiente hospitalar, né. Então o cão, ele traz uma sensação de lar, uma sensação de proximidade com o meio externo. E isso acaba diminuindo o nível de estresse dos pacientes. A ação é em comemoração ao Dia das Crianças. Mas além dela, outras atividades serão desenvolvidas com as crianças internadas. Nós teremos também pintura na face das crianças, a reinauguração da brinquedoteca, leiturinha, música, né. Então são várias, o Dia da Família, né, onde a gente vai proporcionar um dia de visitação aberto pra essas crianças, sem ser naquele horário, né, pré-determinado, pra que eles possam curtir o Dia das Crianças com essas famílias. O projeto teve sua estreia no hospital e veio para ficar. Safira, com apenas seis meses e ainda em fase de treinamento, estava um pouco tímida em sua primeira participação. No entanto, ela não faz ideia do impacto que teve na vida dessas crianças. Os animais, eles têm esse poder, né, de acalmar as crianças, de interagir. Safira, como é uma criança, ela também, ela se identifica muito com crianças. Então, para as crianças é uma alegria, né, a gente trabalha também com crianças com transtornos, né, como o autismo, auxilia muito no tratamento. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Isso!